Arran, de boa! Não falam, não falam... Ele é brasileiro! Pô, eu fiquei abrindo espaço pra você, vê aí você não... Ah, velho! Esse bicho é people game! É europeu! Ah, velho! Vem, a qualidade do som tá boa? Olha ele! Mano, se isso acontecer... Olha, presta atenção! Tá jogando mal pra caralho! Eu? Não, tá certo! Então, essa jogada aí, sinceramente, se você não disser que tá certo, beleza! Se você disser que tá certo aí, eu concordo, velho! Se você isso na Champions tá fazendo, tá dando certo, parabéns! Parabéns, meu irmão! Rapaz! Eu não vou lhe dizer... Vou lhe dizer que... Não dá pra jogar esse jogo, essa parte... tem que vir... 2x1, galera! 2x1! 2x1! 1x2! 2x1! 2x1! Vamos lá! Com estas, XV single決am! Com estas, Khash sphere! ai 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 ui ui o cara vai quitar vai dar um beijinho no barbudinho dá um beijinho no barbudinho dá um beijinho no barbudinho acho que vai não vai não você quer dar um beijinho no barbudinho é mais sim do que não acabou acabou o jogo ó mano só porque eu conforte saiu tudo saiu minha dignidade saiu minha jogabilidade saiu vai vir agora a nova contratação então galera ó primeira contratação primeira contratação ouro raro aqui no boom bronze ao ouro você que tá aí na na tweet você que tá no tiktok você vai atualizando pra mim as dicas aí pera aí velho pera aí que eu quero ver quem é esse jogador que jogou com o Thierry no Arsenal atacante ah ah não mas é o nome dele Maicon Owen jogou onde no Liverpool não foi Maicon Owen jogou no Liverpool né desse A você não só lembra o Henrique não desiste não pera aí calma o que que tu fez aí me viu vai traz logo ó galera ó galera você tá tá aí na na live tá presenciando a primeira façanha do Chaves FC Game aqui com o Famintus FC rumo bronze ao ouro primeira contratação ouro raro e nada mais nada menos e vamos fazer eu tô emocionado velho o Tuar o Helicot o Helicot Helga é ele vamos primeira já vem o já estamos trazendo aí um jogador top viu top você é melhorou mas tá dropado o áudio tá bom mas a imagem tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom bora 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 o próximo da lista que pode vir que é ele jogou em 2008 com o CR7 velho do ar o velho a gente tem lembrando galera que não pode piseco e nem final quem é essa olha ele aumentou um de outro aumentou foi mesmo que era 88 não foi o Tio Amelie joga bem o Tio Amelie ganhou o Tio Amelie é só o Tio Amelie está bom o Tio Amelie o Tio Amelie a ideia é esse negócio do Tio Amelie o Tio Amelie esse clássico ele vai ser o Tio Amelie Barra de ganhá-la. Chutou! Imagina! Mas não é meu cara? Não leva pra casa. Ele vai desistir. Peraí, peraí que eu vou ver aí. É que eu tô sem o chat. Ganhou a Copa do Mundo? Ganhou. Ganhou a Copa do Mundo. Ganhou a Copa do Mundo. É esquilé? Bolaço se fosse, viu? Esse gol aí se eles fizessem ia pro nosso canal. Como gol do adversário. Mais bonito que a gente já tomou. Chutou! Tá aí! Fultor tá invicto! Amado! Vem! 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 Toca não! Toca não! Toca não! Toca não! Não! Toca não! A wird arreliar! Peraí. Não é? Quem falou Bebeto acertou. Bebeto. Agora sou eu. Pensei já. Ai. Gingula. Gingula acertou. Acertou Bebeto. Bora, bora, bora. Quem é que é agora, Vez? Eu. Já pensei. Eita. Curtuar, meu. Curtuar, meu. Chora. Quando eu vejo o Curtuar jogar. Gente, eu tava esperando por esse dia, velho. Cê não sabe como ele tá. Vem, ser no jogador. Jogado demais, velho. Quais, velho. Curtuar. Eu tava fazendo a presença deles, deixa o cara com medo, velho. É europeu? É. É europeu. Não toque não, não toque não. Agora toque. Não. Joga também. Vai, vai, você. Joga, joga, joga. Premier League? Não. Espanhol? Grato Espanhol? Trabalhou na polícia? Eu quero fazer meu gol. F*** de Bélia não! Bélia tá virado na porra! Bola! Um adversário! Se passar por esse aqui pode fazer o gol! Pode fazer o gol! Porque ninguém pega! Contuar! Contuar meus amigos! Ele pega demais! Bélia não é Bélia! Vai, vai, vai! Não é Bélia! Não é Bélia! F*** do ar! Reposição! Deixa eu ver se é boa! É boa também! Não pega! Não! Você é ruim demais! Não tô dizendo que você é ruim não! Jogador é ruim demais! É isso que você já sabe que você é! É! Ele não dá para o final! O que? Ah! É muito louco! Fiquei fora! Fiquei fora! Não era assim não! Eu ainda falei! E o cara é ruim! O que? Não! 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 Já ganhou a Copa do Mundo? Não Eu não erro Meu pai não erra Mataram a invencibilidade de Courtois Joselou, quepa, sei lá Espera aí Pera aí, pera aí, eu vou descobrir quem é Você que é foda Pô, como é que faz pra botar a guia na... Eu quero ir, mas você quer mais o que? Deixaram aqui a aba, deixaram em leve É, agora que eu tô abrindo as porteiras Pera aí Ou, querem pica, querem pica Não, pera aí Ah, pelo menos não vamos perder, né, velho E aí, gente, nada O Real Madrid tá lesionado É que ele chegou Ah, pô Ah, pô Você vai dar muita risada É o goleiro É o goleiro que tava lesionado Não foi? É? É, pô É, pô Não Não é que, pô, não O outro Quem é o goleiro do outro Real? É, pô 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 Quando ele falou lesionado Eu disse, rapaz Tem alguém lesionado no Real Tô 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 Logo eu me liguei Que era Tô Vai, vai Falta de sensibilidade sua que não tocou a bola para mim É, galera Derrota Toma ele derrota Filha do mar Ó, gente Falta 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 Eu pensei que a galera já tava comemorando a vitória Se essa bola fosse minha Perdemos galerinha O cara era ruim, viu Era ruim Já acabou Galera Do episódio 13 Encerramos aqui esse episódio A gente conseguiu cortuar E troçar Botou lá na data E a gente Troçar fez gol? Ó, uma partida Tô na assistência, viu É Então é isso, galera Aí tá pra Na parte do Do rumo bronze ao ouro Foi o que a gente teve aí pra A gente conseguiu trazer Cortuar Temos lá conseguindo fazer as trocas aí Da jogadores comuns Pra ouro raro E aí no próximo episódio Vamos ver Se a gente consegue trazer aí Algum jogador mais ouro raro É Infelizmente era pra trazer mais um agora aí Mas a gente acabou perdendo aí O cara não era muito tal Valeu aquele braço Tchau, tchau Tchau Tchau